A próxima atração que vem aí, ele não é brasileiro, ele nasceu numa ilha chamada Macau. Só que nessa ilha, Macau, que é lá pros lados da África, falam português de Portugal, ora pois pois, né, falam português de Portugal. E eles todos têm cara de chineses, olho puxado, falam português de Portugal com olho puxado. Então, mas só que ele também não mora em Macau, nem mora no Brasil, mora nos Estados Unidos. Olha só a confusão, nasceu em Macau, tem cara de chinês e mora nos Estados Unidos. Verdade. Ouviu as músicas do Leonardo e resolveu gravar uma fita. Não tá se lançando por isso, eles vão gravar uma fita. Nós convidamos a banda Búfalo e ele vai agora cantar no nosso Sabadão Santanejo. Pão da Búfalo e Frati Ritchie! 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 Tchau. 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 E a língua lá, apesar de estar tão próxima da china, continua sendo portuguesa? Sim. A língua portuguesa é a língua principal lá e a porcentagem é dominante do que fala português. Talvez 5, 10%. Mas você sabe falar chinês também? Falo. Falo chinês. Nehoma. É? Nehoma. Não sei o que. Eu tô meio cansado, grito. Nehomas, tá bom? Ah, sim. Muito bem. É uma língua cantonense. Quer dizer que você fala chinês, fala português, fala inglês. Falo inglês. O que você faz nos Estados Unidos? Eu trabalho com importação e exportação de calçados. Ah, sim. E quer dizer que é verdade que foi o Boni que viu você lá no restaurante. O Boni me viu lá cantando lá no restaurante chinês. Ele tinha uma festa, ele gostou. Me convidou. E convidou, você acabou fazendo fantástico aqui também, né? Afentamente. Obrigado, pessoal. É que o Boni e o Roberto Mendonça, que tá aqui também com a gente, são duas pessoas espetaculares. É meu grande amigo vizinho, né? Sem dúvida. O Roberto é um grande amigo de todos nós há muitos anos aqui no Brasil. O Boni também é um camarada maravilhoso. Não deixarei de ter dado essa chance a você. E eu gostaria que quando você viesse ao Brasil, viesse sempre cantar com a gente. Maravilhoso. Tá bem? Olha, é um prazer muito grande. Prazer todo meu. Muito obrigado. Como é que se diz em chinês, obrigado? Tóche. Nikói. Tóche. Quando eu recebo alguma coisa, agradeço. Tóche. Nikói, obrigado por um favor que você me fez. Tóche Nikói. Tóche. Tóche. Nikói. Tóche. Tá bom. Tá certo. Muito obrigado. Tchau pra vocês. Valeu. Obrigado. Só vim aqui outras vezes também. Tchau. Tchau.